E o papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Hoje é soltadão, na tua teca, naquele pique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou pagar o vídeo, pode levar pra suíte Pode vir ver que a novinha, que hoje o papai tá chique Vou pagar um pombão, pra te levar pra suíte Pode vir ver que a novinha, que hoje o papai tá chique Vou pagar um pombão, que o papai tá bonitão E 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 o papai tá bonitão Obrigado.